A Procuradoria-Geral do México convocou para depoimento na próxima quinta-feira o ex-diretor da estatal Petróleos Mexicanos, Emílio Lozoia. O depoimento é no âmbito das investigações sobre subornos supostamente pagos pelo Odebrecht no México. No domingo, o jornal Globo informou que Lozoia, ex-chefe da Pemex e próximo ao presidente Henrique Peña Nieto, teria recebido 10 milhões de dólares em propinas da Odebrecht em troca da concessão de um contrato de uma refinaria à empresa brasileira. As propinas teriam sido pagas a partir de 2012 em troca de um contrato na refinaria de Tula, no México. Lozoia rebateu as acusações no Twitter. Ele as descreveu como absolutamente falsas e fraudulentas e disse que não conhece os executivos da Odebrecht que o acusam. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto